Eu tenho só 13 anos A minha primeira ilusão já me fez feliz Experiência que nasce aos poucos crescendo, criando, caindo Meus pais estão preocupados com o meu futuro Não sabem que eu sei das coisas e tem que ser assim Ah, como eu gostaria que desentendessem Que sou uma boa filha e sei cuidar de mim O mundo mudou, mudou, mudou E eu sou jovem, 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 nova geração Capaz de amar, sofrer, chorar Sentir enfim o grande amor no coração Meus pais estão preocupados com o meu futuro Não sabem que eu sei das coisas e tem que ser assim Ah, como eu gostaria que desentendessem Que sou uma boa filha e sei cuidar de mim O mundo mudou, mudou, mudou E eu sou jovem, 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 nova geração Capaz de amar, sofrer, chorar Sentir enfim o grande amor no coração Eu sou jovem, ja, tomando A CIDADE NO BRASIL